É uma questão de informação, o cidadão entra aqui e ele não sabe disso. Existe uma documentação da mesa diretora referente a esse cadastro. A gente quer ver esse documento. Não tem isso. Vocês como servidores públicos, vocês devem à população a informação de quanto tempo vai durar a sessão e quanto tempo é necessário que a gente vai gastar para cadastrar todos os manifestantes, para a gente comparar. Para onde vai esse cadastro? Porque tem capanga percebindo manifestante. Eu acabei de ser ameaçado lá fora. As pessoas que estão lá dentro foram cadastradas? Todas as pessoas foram registradas? A gente tem que saber, porque a gente tem que ter isonomia, ser constitucional. Eu me sinto extremamente constrangido de ser revistado intimamente, sendo que tem pessoas lá dentro que nunca foram. Teve gente que entrou aqui hoje mais cedo, não pediram cadastro, muito menos foram revistados. A forma que o presidente anda deliberando as leis, fica evidente, fica evidente o coronelismo aplicado aqui. Eu fiz uma pergunta para o superintendente da guarda municipal, porque ele não revista os outros. Acabou de entrar gente aqui, não foi revistado. E é só manifestante que é revistado. Ele não soube me responder. E esse regimento e o legislativo da Câmara não se aplica à população de forma geral. Se aplica ao cidadão que ousa questionar o legislativo. Dessa vergonha, isso não é da Câmara. É um ato ilegal, entendeu? Barrando o povo sem mostrar os autos da lei que proíbe o povo entrar. Vocês três estão se responsabilizando por isso, porque vocês não estão chamando ninguém para vir aqui fora esclarecer. Então vocês três estão aí, estão abraçando a responsabilidade de impedir que as pessoas entrem na Câmara. Juventude que ouça lutar, constrói poder popular! Juventude que ouça lutar, constrói poder popular!